Tem o tema aí da farmácia popular, você já dá conta de então entrar já chutando aí, que nem o Pedro aí fazendo, dando olé, porque o Bolsonaro resolveu cortar aí um percentual considerável da farmácia popular, não é isso? Exatamente, a gente, a população cada vez mais na miséria, tendo dificuldades financeiras, desempregada e tudo mais, e também quem sofre com a pauta dos preços e tudo mais, é a população também mais velha, vamos dizer assim, que precisa aí gastar boa parte dos seus recursos aí com saúde, e o Bolsonaro para prejudicar ainda mais a vida desses brasileiros, desse setor, que precisa aí de... A gente defende que saúde não deveria ser mercadoria, mas dentro daquilo que existe, a gente tem aí o programa farmácia popular, um programa que foi criado em 2003, no governo do ex-presidente Lula, E o Bolsonaro cortou aí 59% dos recursos aí que iriam para o farmácia popular, que ajuda aí as pessoas a adquirirem medicamentos de alto custo, então o Bolsonaro corta para entregar mais dinheiro para os deputados aí, Nesse orçamento que a gente chamou de orçamento secreto, que está sob o comando do Arthur Lira, que a gente sabe muito bem que responde aos banqueiros, responde aí ao banqueiro da BTG, Pactual, e os banqueiros aí como um todo, então está aí esse crime que a gente precisa denunciar, preciso defender aí a quebra da patente, a gente tem defendido a quebra da patente das vacinas, mas é preciso quebrar a patente aí de todos os medicamentos, medicamentos aí que salvam vidas, não pode ser mercadoria, as pessoas não podem deixarem aí de, não só de tomar os seus medicamentos e tudo mais, mas também não dá para a população pobre tirar uma parte do seu orçamento, a população que quase nem come hoje, a gente tem uma inflação aí de mais de 14% dos alimentos, é uma população que já nem come, a população desempregada, que muitas pessoas aí que já são aposentadas, que são pensionistas, ajudam aí os filhos, os netos aí, que estão desempregados nas famílias, ainda tem que tirar mais recurso agora para pagar esse medicamento, que era barateado, que era subsidiado através desse programa Farmácia Popular, então aqui essa denúncia desse crime que o governo Bolsonaro comete contra a população, contra as pessoas aí que precisam de subsídio nos medicamentos, é isso Toninho.